Música Ressurgência Sobreviva para o seu time poder remobilizar Elimine alvos para trazê-los mais rápido Vai para o lado, vai com um ponto de habilidade para o seu esquadrão Parabéns, snapzinha boa aqui, esse sniper SPX? Ah, que isso não é peça SPX é 80 SPX é 80 aqui Agora ele vai falar 8 né O que é isso? Meu Deus, eu tô racionando live aqui Nem vi viado, que começou Ah, eu vou demorar para chegar aí O que é isso? Tem que passar alguma coisa? Inimigo chegando na A.O. Os inimigos mobilizaram o Band-R. Tá boazinha ela, né? Atendimento inimigo na A.O. Granada de luz aqui. Eles mobilizaram o mosquito. E aí Guerreiro, ele tá multado, viu Guerreiro? Caralho velho, tava multado meu irmão. Tava, eu sei que você tava. Eu tô ganhando com vocês, você não respondeu nada. Eu tô ganhando a 50. Muito cara aí embaixo tem a viada. Alvos definidos, ao trabalho! A.O. 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 Ah, que foi pra mim, não, pra mim não foi não, aumentou aqui, aqui. Tá com a peixe não, velho, com essas balas nele. Tem uma caixa de armamento chegando. Mobilizando Minas Borboleta. Tô escutando aqui. Embaixo de mim. Quebrado, Toy. Peguei. Tem outro aí, tem outro aí. Mais um, mais um, marca aí. Tá aí, guerreiro. Tá lá, na escada. Tá na caixa, mano. Será que dá pra cair na caixa? Caraca aí, mas tem que ter ninguém me marcando. Caraca aí, mas... 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 Caraca aí, invariando fica perto de você. Fourilde. Despedida, despedida, Black. O moleque tá remobilizando, onde ficou? Tô levando um tiro! Solicitando apoio aéreo! Alvo marcado! O cara se aproximou! Roubou! Roubou! Roubou do jeito que deu, hein, pai! Ele sou eu, hein, pai! Velho! Vai, que cara ruim, mano! Segura aí, vi, é só tem você aí! Tem outros! Tem muito cara aí, mano! Tem muito, velho! Vou cair aqui em cima, mano! Vou cair, pai! Tô vendo um enxame de drones e espiões lá! Acaba com eles! É isso? O que ganhou ele? O que ganhou ele? A ordem! Tem um inimigo descendo na área! Bote! Viada! Aqui em cima, viada! Não, viado! Mano! Que arma ruim, boy! Tem você, mano! Boa! Cadê o cara, viado? Tô escutando! A construção ativa! Prensos da estação de compra, segurança! Vai levar, um alufadinho! Marcando o resto dele! O que? O que? Tá, tá, tá! . . . . . . . cuidado agora vai para o sniper do cara aqui me acertaram aqui cadê o amigo dele? acabou de cair um cara aqui caindo agora, caindo na torre? caindo na torre esse cara tá aqui já vai, os trores estão tentando escavar a ressurreição já era, tem mais segunda chance de vida, de vida, de vida remobilizando, vai se vingar perdeu as oportunidades eu estou jogando com o seu ar subverte estou jogando com o seu ar subverte quebrei o shield ai ai cheirozinho cheirozinho preciso de recon bem aqui olha os cabretinhos falta um log, continua questionando está em cima, está em cima, está em cima ela está full top é velho vai na loja sim vai na loja sim voltando voltando pra baixo voltando pra baixo deu esse cara aqui olha eu estou jogando com sangue frio tá aqui peguei um não deixa eu finalizar você tem que parar de ser tóxico tem que parar uma buceta os caras estão falando é aquele estelar safe vou passar eles estão como tem frente e costas não quase derrubei um consegue me cobrar ai o Blake tem pizza vou cair em cima vou cair em cima vou cair em cima vou cair em cima deixa eu ver qual é a arma MTZ não é a melhor arma não mas pior que eu não tenho estou em cima não tem ninguém em cima não tem os caras estão em cima não estou aqui tipo mid calma olha vamos para safe vamos para safe vocês dois vamos para safe eu fico aqui eu fico vai vai vamos para safe escuta o que eu estou dizendo vá siga minha cal siga minha cal vamos para safe vamos para safe eu fico aqui eu fico aqui vai 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 para aí para aí para aí eles vão para lá eles vão para lá eles vão para lá e aí um esse aqui está meado boa boa é nossa é nossa GG só confia na cal